Muito bem, meus amigos, a Casa Branca, os Estados Unidos, soltaram um comunicado dizendo que uma invasão russa pode acontecer a qualquer momento na Ucrânia. As tropas russas já estão de prontidão e podem invadir o território ucraniano a qualquer momento. E já há reação, tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, especialmente da Alemanha, para impedir que o direito de um país europeu seja violado pelos russos. E eu tenho conversado com alguns internacionalistas e alguns diplomatas e eles colocam que o risco de conflito armado, em primeiro lugar, é Taiwan. Aliás, se você quiser saber mais sobre o risco de se iniciar uma terceira guerra mundial em razão das tensões entre China e Taiwan, envolvendo diretamente também o Japão e os Estados Unidos, eu fiz uma live com o Reni. O Reni é professor, acho que foi professor da SPM e de outras instituições também, é um especialista no assunto e ele colocou ali todos os detalhes na nossa live sobre a possibilidade de se iniciar uma terceira guerra em razão do conflito em Taiwan. E o segundo lugar de maior tensão é justamente ali a Ucrânia, né? Kiev, que é tão desejada ali pelos russos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Logo depois, claro, que você fizer aquela perestroika, aquela glasnostia ali no botão de se inscrever, no canal, no sininho, para receber as notificações. E se lembrar que o Manual de Debate Político já está aí à disposição para você que quiser adquiri-lo aí no link na descrição. Pois muito bem, né? Vamos colocar as coisas aqui. Claro que não vou me aprofundar muito, é um conflito mais complexo do que eu conseguiria falar num vídeo. Também não tenho um conhecimento muito profundo sobre essa questão, por isso eu sempre me consulto com quem entende do assunto para opinar, para trazer informação precisa para vocês. Então eu vou trazer o básico, que é o básico que me foi ensinado sobre essa situação. Então você já tem um clima de tensão ali entre a Rússia e a Ucrânia há algum tempo, né? A Rússia tem a intenção de anexar território ucraniano ao seu próprio território, né? Mantém ainda uma intenção imperialista, né? Expansionista do seu território. Putin não esconde isso de ninguém. Só que agora, né? Estados Unidos e União Europeia estão com um posicionamento mais duro em relação a esse avanço, né? E por que avanço? Porque a Rússia recentemente colocou ali suas tropas na fronteira, né? E isso fez com que a OTAN, né? Essa aliança, estivesse atenta para reagir, né? Até eventualmente, né? Militarmente, né? Agora a Alemanha está falando em consequências pesadas para a Rússia, mas referindo-se mais à economia, mais à diplomacia do que a um conflito armado. A Alemanha disse, inclusive, que se a Rússia utilizar a energia que deve vir do gasoduto que passa pela Alemanha, vai até a Rússia, é o Nord Stream, né? O Nord Stream é um gasoduto que vai ali da Alemanha para a Rússia. As suas atividades aí estão... Ele ficou pronto recentemente, as suas atividades estão suspensas, mas tem uma previsão para que ele comece a funcionar em junho. E aí a Alemanha ameaçou dizendo que pode manter suspensas as atividades desse gasoduto caso a Rússia invada a Ucrânia. E aí o chanceler russo respondeu dizendo que seria bem ruim caso os Estados Unidos e a Europa decidissem politizar, né? Nas palavras dele, politizar o gasoduto, que é de extremo interesse da Rússia. A Rússia vem pressionando aí para que as atividades desse gasoduto se iniciem o mais rápido possível. Não é de hoje. Também tem um encontro aí já marcado entre a diplomacia americana e a diplomacia russa, né? Mas já com os Estados Unidos primeiro, né? Emitindo um alerta para o mundo inteiro de que a Rússia pode invadir a Ucrânia em qualquer momento. Esse alerta já é um recado diplomático, né? Já é um aviso para falar, ó, mandando esse tiro de aviso aqui. Não faça isso, Rússia. A gente está atento, a gente está avisando os nossos aliados. Não faça isso, né? Você não vai estar mexendo só com a Ucrânia, você vai estar mexendo com a União Europeia, você vai estar mexendo com os Estados Unidos. E também, né, os Estados Unidos lançaram uma nota dizendo que vão empenhar os seus esforços contra o avanço, contra as invasões russas ao território ucraniano, né? Então, assim, esse território, essa região, está num momento de tensão como nunca esteve antes, né? E a gente deve prestar atenção nisso. Você vai falar, pô, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Inicialmente o Brasil não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que houver troca de sanções econômicas, né? Aí já tem uma primeira... já tem um primeiro ponto que interessa o Brasil, né? Se tem sanção econômica dos Estados Unidos, da Europa, contra a Rússia e vice-versa, a gente tem uma oportunidade de ocupar um espaço de mercado que fica vago, né? Porque aí a Rússia vai estar eliminando dois dos maiores players globais, né? Que é a União Europeia, que é os Estados Unidos. E pode, né, passar a importar mais produtos do Brasil. Da mesma maneira, os Estados Unidos e Europa, né, cancelando a Rússia, pode haver também uma oportunidade pro Brasil, né? Entrar ou ter mais... fortalecer as suas relações comerciais com a Europa e com os Estados Unidos. E havendo conflito armado, também, né, isso afeta o Brasil, porque de alguma maneira o Brasil vai ter que se posicionar, né? Historicamente, o Brasil tem sido neutro, né, tem adotado neutralidade de não se posicionar em conflitos e etc. Mas numa tensão envolvendo, né, a Europa, né, que é um continente com o qual o Brasil mantém boas relações, né? Apesar que essas relações não estarem muito boas com o Bolsonaro ultimamente, mas historicamente a gente tem boas relações. E mesmo com o Bolsonaro, né, os europeus sabem que o país vai pra além do seu presidente da república. Então, a nossa diplomacia ainda mantém boas relações com a diplomacia europeia. E os Estados Unidos, mesma coisa, né, os nossos maiores parceiros comerciais, parceiros diplomáticos, parceiros militares, inclusive, são os Estados Unidos. Então, com dois aliados de tanto peso, assim, se envolvendo num conflito armado, existe uma possibilidade de que o Brasil se posicione também contra a Rússia nesse sentido. Vamos ver, né, qual é que vai ser o resultado de tudo isso, mas de todo modo é um assunto pra gente ficar atento, né? Mais um daqueles assuntos que mostram que o ser humano não tem um segundo, num dia sequer, de paz nesse mundo, né? Quando não é uma tensão em Taiwan, é o desastre da pandemia com a Omicron aumentando o número de infectados aqui no Brasil. Ou é greve geral do servidor público, ou é médico na cidade de São Paulo aprovando greve e a justiça proibindo a greve. E aí, a classe médica de enfermeiros, de técnicos de enfermagem ficando doente, isso gerando um déficit de atendimento, isso gerando um desgaste, uma sobrecarga pros profissionais que já estão lá. Ao mesmo tempo, a prefeitura com a necessidade de manter os serviços. Por outro lado, também paralisação na receita, paralisação no Banco Central. Enfim, pra quem esperava, né, que 2022 fosse o ano que seria, né, o libertador das desgraças de 2020 e de 2021, infelizmente parece que não vai ser bem assim, né? As tragédias também na Bahia, as tragédias em Minas Gerais. Minas Gerais, aliás, realmente tá com uma urucubaca que é um negócio triste de se ver, né? É barragem, é dique, é meteoro lá, asteroide, é tudo assim. Tá também uma situação bastante complicada. Bom, a gente continua atento, continua atualizando se esse conflito de fato avançar, né? Aí eu vou buscar, né, um especialista, o próprio Rene e outros também, pra poder falar aqui no canal, explicar melhor pra vocês, muito melhor do que eu jamais poderei fazer, né, esse conflito aí pra gente entender melhor. E até, né, ter mais informações pra saber qual que seria a posição mais interessante pro Brasil. Um abraço! Tchau, tchau!